Quanta água tem rolado Quanta água tem rolado Desde que você me abandonou Quanto só tem descontado Desde que você me desprezou Água pra mim pode faltar E o sol se apagar Só não pode faltar o seu amor É meu sol, minha luz e meu calor Venha por Deus matar Minha sede de amor Quanta água tem rolado Desde que você me abandonou Quanto só tem descontado Desde que você me desprezou Água pra mim pode faltar E o sol se apagar Só não pode faltar o seu amor É meu sol, minha luz e meu calor Venha por Deus matar Minha sede de amor Quanta água tem rolado Desde que você me desprezou Desde que você me abandonou Quanto só tem descontado Desde que você me desprezou Água pra mim pode faltar E o sol se apagar E o sol se apagar Você me desprezou